Diante da vida, diante de todos os cansaços que nós temos, sabe quem nunca se sentiu cansado? Quem nunca se sentiu muitas vezes desanimado? Quantas vezes você se levanta e muitas vezes no cansaço da própria história, você vai sentindo vontade de desistir, você vai sentindo vontade de parar. Criatura santa, quando nós estamos cansados, nós não desistimos. Nós temos que descansar naquele que nos sortalece. E aquele que nos sortalece vai nos levantando para aquilo que a vida tem de melhor. Talvez você pare em alguns instantes e diz, sabe, para, eu estou cansado da minha casa, eu estou cansado dos meus cílios, eu estou cansado do meu marido, eu estou cansado do meu trabalho, eu estou cansado até de mim. E é nesse momento que nós paramos para perceber que o cansaço, ele pode nos levar a um reabastecimento daquilo que nós somos. Eu aprendi, sabe, que o carro, quando ele está na reserva, ele pode até ir, ele vai indo e você vai dizer, ah, dá mais um pouco, dá mais um pouco. Mas se você não se abastece, vai chegar um momento que o carro, ele vai parar. E se você não parar para se reabastecer, criatura, você não vai encontrar a força necessária para continuar a caminhada. É por isso que você cansa, é por isso que parece que você fica dando murro em ponta de faca. Já percebeu? Você fala assim, eu já estou cansado de falar a mesma coisa, essa pessoa não escuta. Então para de falar. Descansa um pouco. Aquieta o seu coração e quando você fizer isso, você vai encontrar as respostas. É por isso que o cansaço muitas vezes nos impede de olhar adiante e perceber a beleza que nós somos. Quando você está cansado, repito mais uma vez, descanse em Deus. Tenha paciência, sabe, porque tudo passa. E é no passar de cada coisa que nós vamos aprendendo. Que a vida, ela precisa de pausas. E aquele que não sabe pausar a sua história, ele vive tão acelerado que não consegue nem mesmo aproveitar daquilo que está vivendo. Quantas vezes você tem corrido? Quantas vezes você tem feito tanta coisa e não tem tido tempo para você? Quantas vezes você não parou para cuidar de você? Quantas vezes você não parou para se curtir um pouco? Quantas vezes você se cobrou porque você estava ali, num ócio produtivo, e não soube aproveitar aquele momento? Quantas vezes você sente um peso na consciência porque você está se divertindo, porque você deu uma parada? Não! Sabe o que o mais amo em Jesus era isso? De vez em quando ele se retirava para o monte. E ele queria ficar sozinho. Não para se afastar dos outros, mas para se reabastecer daquilo que dava sentido na sua vida. Criatura santa, de vez em quando entra no seu quarto, fecha a porta, descansa em Deus. Não tenha medo de parar. E quando nós paramos é onde Deus chega para dar o refrigério. É onde ele chega para dar força, para você poder continuar a caminhada. E aí você vai entender que cada pausa na nossa vida transforma toda a nossa existência. Que cada pausa da nossa vida nos ajuda a olhar para aquilo que nós somos. Padre, mas eu não tenho tempo de nada. Padre, a minha vida é uma correria. Padre, eu tenho que fazer tudo. Padre, é uma loucura. Quem te disse isso? Foi você que inventou isso. Você gosta de vez em quando de viver essa realidade na sua vida. Você tem medo de parar? Porque você tem medo de enfrentar aquilo que você é. Porque quando nós paramos, nós nos encontramos com aquilo que está gritando dentro de nós. Cuidado. Fazer muita coisa pode ser uma fuga da própria realidade ou fugindo de si mesmo. E não querendo ver aquilo que você é. Por isso hoje, dê uma pausa. Escuta o que Deus está querendo te dizer. E seja feliz, criatura santa.